Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do Artesanato da Gica. Eu tô muito ansiosa pra te mostrar essa aula porque foi uma caixinha muito legal de se fazer e é tão simples que você vai adorar e vai querer fazer um monte de diversos tamanhos. Essa caixinha de coração, olha que fofa, gente! É muito fácil de fazer essa peça, menina. Você tem que acompanhar essa aula que é super rápida também pra você aprender. Você pode depois fazer de vários tamanhos diferentes como eu ensino lá na aula mas pra esse tipo de caixinha que é 8x8, eu vou deixar o link aí do meu site onde você vai baixar o molde desse coração pra você fazer igualzinho aí na sua casa, ó. Você pode fazer rapidinho aí na sua casa pra presentear alguém se for preciso pra colocar alguma pecinha pequena, uma joia, um brinquinho que você vai levar numa festa numa caixa dessa, imagina! E também pra você revender porque fica muito barato. Porque caixinhas desse tamanho são baratinhas e você usou tão pouquinho tecido e papelão que o preço de custo dela vai ficar bem baixo pra você revender. E antes de começar a fazer essa caixinha linda, eu quero te deixar um aviso. Na descrição do vídeo aí embaixo ou aqui em cima no Facebook tem um link pra você se cadastrar gratuitamente, sabe pra quê? Pra você começar a aprender a forrar caixa de MDF redonda com tecido, é isso mesmo! É uma videoaula que eu fiz ao vivo uma vez, mas que ela tá fechada pro público, mas que você vai ter acesso quando você se cadastrar aqui embaixo e depois receber outros e-mails meus indicando como você pode participar comigo de outras aulas em que eu ensinarei a fazer caixas redondas com tecido. Vamos lá pra aula agora, pra você aprender a fazer essa caixinha linda! Vamos então começar a fazer essa caixinha linda que eu te mostrei, super facinha de fazer. Pra começar, a gente vai ter esse coração aqui, você pode baixar esse molde aqui de coração que é do tamanho que eu tô usando pra essa aula, tá bom? Lá no meu site, tá? O link é aí embaixo se você tá no YouTube, tá bom? Ou no Facebook, deve tá aí em cima o link. Vai lá, pega e você pode imprimir pra fazer do mesmo tamanho que vai ser essa aula. Se você quiser fazer caixa maior, com uma tipo 15x15, uma mais alta, aí o coração tem que ser maior, aí você baixa algum coração da internet, por exemplo, coloca lá no Word e vê o tamanho que vai ficar, tá bom? Você pode se adaptar pra qualquer tamanho. Então, você pode baixar esse tamanho aqui pra uma caixinha 10x10 lá no meu site, tá? Daí, o que a gente vai precisar? Papel roller, pra quem faz cartonagem, sabe qual é esse papel, ele é um cinza, ó. Ele é bem duro, assim, pra gente poder trabalhar. É um tipo de papelão, se eu não me engano, esse aqui tem 4 milímetros, ó, tá? Ou se você achar algum papelão que seja firme assim, você pode usar também, tá bom? E papel cartão pra gente poder fazer o acabamento aqui depois por dentro, que vai ser a nossa tampinha, tá? Super fácil, só isso. E a caixinha 10x10, que eu já pintei, tá secando aqui, eu vou te mostrar já já. Então, eu coloquei, eu peguei essa combinação de tecido, olha que lindo, da Estilotex, pra combinar com a cor da caixinha que eu pintei. Então, a gente vai cortar 4 pedacinhos, ó. Depois que você riscou, você vai riscar um tamanho no papel cartão e um no papel roller, tá? Vão ser 4 corações, que vai ser a base, né, do coração e a tampinha aqui, tá? Daí, cortou tudo bonitinho, como você vai cortar o tecido, ó. Você vai pegar o tecido, vai colocar o coração lá no tecido e vai cortar sobrando um pouco nas laterais, pra gente poder picotar e dobrar aqui pra dentro, tá bom? Então, é isso que você vai fazer rapidinho, super fácil. Então, a gente já vai começar a colar. Eu gosto de colar aqui com um pincel de cerda dura, tá? Acaba amarelo. Aí fica a seu critério, que ele é mais fácil de espalhar, por ser duro, tá? Pode passar o rolinho aqui depois, se quiser, pra tirar o excesso da cola, se achar que tem muito, tá? Passou a colinha, vamos fixar aqui no primeiro tecidinho. E agora, você vai cortar o tecido, contornando o coração, deixando pelo menos um dedo, ó. Não corta rente, senão não vai dar certo. E agora, você vai vir picotando aqui, ó, no meinho, onde faz o coraçãozinho, ó, e vir em toda a lateral picotando. Você vai fazer isso com os quatro corações, tá? Tudo isso que eu tô fazendo com esse primeiro, você vai fazer com os outros. Aqui no meio, ó, bem aqui no meio, vendo? No biquinho do coração. Se você não picotar assim, você não consegue virar o tecido. Pronto, ó, que legal, virei tudo, ó, fica certinho, que bonitinho o nosso coração. Você vai fazer isso com todos, tá? Vou forrar todos aqui, aí a gente vai voltar acoplando um coração no outro, ó. Um papel roller com um papel cartão, que vai estar encapado, ó. Coladas as quatro partezinhas, ó. Papel cartão, papel roller. Papel roller. Papel cartão, ó. A gente vai colar um no outro. Você pode, se quiser, colar. É, variado, né? Essa aí, o fundo esse, o fundo igual. Eu vou colocar o fundo igual, tá bom? Vai passar bastante cola. E segurar eles dois com fita crepe. Até secar, pra ficar bem coladinho o fundo, tá? E agora, tudo sequinho aqui, ó. Que beleza. Da nossa caixinha linda. Cadê? Tá certo? É só isso aqui. Ó, aqui eu pintei, tá vendo? Com tinta PVA, né? Pra madeira. Bem facinho de fazer. Você pode acompanhar outras pinturas que eu faço em outros vídeos aqui no canal. É super fácil. É só ir com pincel, enrolinho, tá? Não tem segredo. Aí aqui, ó. Já tá coladinha as nossas partes. Olha que legal. Daí você escolhe qual você quer que fique em cima a cor, né? Eu quero que essa aqui fique embaixo, tá? Com a cola quente, eu vou passar aqui no fundo, ó. Porque pra colar mais rápido, né? Mas pode ser cola branca, tá? Ó. E já vem e fixa aqui no meio, ó. Bem legal, força aqui. E se você quiser, ó, já tá pronta a nossa caixinha, metade dela. E se você quiser, você pode deixar só assim, passar uma fita bonita aqui pra amarrar e dar um brinco de presente, por exemplo. Ó, que legal. Ou, se você quiser, você pode pôr um lindo puxadorzinho, assim. Olha que fofo. Pode ser até com cola quente ou com cola instantânea, porque a tampinha é tão levinha que pode ser assim. Nem precisa parafusar, ó. Coloca no meio e você vai ter uma caixinha com um puxadorzinho. Tcharam! E tá pronta a nossa caixinha de coração. Super fácil de fazer, que você pode fazer de diversos tamanhos. Olha que legal, né? E aí, o que você achou da aula? Se você não quiser colocar um puxadorzinho pra não encarecer, você pode colocar uma pérola maiorzinha pra fazer de um puxador que fica bem barato. Pode colocar pezinho. Ou, se não quiser colocar nada disso pra ser uma embalagem de presente, fechar com uma fita de cetim e dar um lacinho aqui em cima. Muito legal, né? Essa peça, na verdade, ela é de MDF, que eu comprei numa loja e ela vem assim, a tampinha de MDF, o coraçãozinho aqui de MDF e a caixinha acoplada no meio. Então, não sai nada. Mas, não é todo lugar que acha caixinhas assim. Então, eu quis te passar desse jeito pra você montar aí na sua casa, aí na sua cidade, com coisas simples que você pode achar aí, eu tenho certeza. Caixinhas pequenas, papelão, tecido e fazer uma linda caixinha de coração. Então, hoje eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu comentário aí embaixo, dá um joinha, compartilha esse vídeo no YouTube, no Facebook. Se inscreva no canal, chame suas amigas pra conhecer o artesanato da dica, pra assim aprender várias peças legais. Lembrando que lá no meu site, que tem o link aí embaixo, tem um molde pra você baixar do coração, tá bom? E lá tem diversos outros cursos, se você quiser participar, na lateral assim direita, que você pode ir conhecendo pra ampliar mais ainda os seus conhecimentos no artesanato. E eu te espero também pra sua aula gratuita de caixa redonda pra você aprender comigo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto